Dia de Santa Mônica Oração para salvar os seus filhos Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Mônica nasceu em Tagaste, na Argélia, e Santa Mônica foi obrigada a se casar logo cedo. O marido, um nobre chamado Patrício, não lhe rendeu um bom matrimônio e agia de forma rude e violenta. A saída encontrada por esta Santa Mulher foi recorrer às orações para resolver a rotina conflituosa. Do casamento nasceram três crianças, Navígios, Perpétua e Agostinho. Os dois mais velhos seguiram os ensinamentos da mãe, porém o terceiro tornou-se rebelde. Santa Mônica acompanhou os cestismos dos filhos desde pequenos quanto à religião. Contudo, movida pela fé, nunca deixou de desejar a salvação do mais novo. Dizendo, uma única coisa me faz desejar viver ainda um pouco mais. É ver-te cristão antes de eu morrer. E o desejo, como conhecido, foi concretizado. O santo, também conhecido como Agostino de Ipona, foi batizado aos 32 anos pelo bispo Aurélio Ambrósio e tornou-se um dos grandes nomes da fé cristã. Suas obras vão de filosofia à teologia. São até hoje analisados por estudiosos da área. Pouco tempo depois da conversão de Agostinho, sua mãe faleceu. Portanto, a fé de Santa Mônica salvou o filho de um destino cruel e da mesma maneira é possível pedir proteção e salvação por um filho, por um filho rebelde por meio da constante oração. Oremos. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado. Depois, Santo Agostinho, olhai para o meu coração amargurado pelo comportamento dos meus filhos desobedientes e rebeldes, inconformados que tantos desabores causou ao meu coração e a toda a minha família. Que as vossas orações se juntem com as minhas para comover o coração do bom Deus, a fim de que ele faça os meus filhos entrarem em si e voltarem ao bom caminho. Santa Mônica, fazeis que com o Pai do Céu chame de volta à casa paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria e eu serei sempre agradecida. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei o nosso pedido. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Ei, após a defogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos sempre dignos das promessas de Cristo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Mônica, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.